Naka Yama vem com força Naka, Naka Vem flora Sabe que é, filha da puta não te interessa Baixo da minha camisa já guardo uma surpresa Acha que é minha peça, acha que é minha peça Pá pá pá, pó 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 Toma aí seu cheirador de pó Mano se acha gelado, quero que cê vai tomar no seu cu Filha da puta não anda comigo Mano se mora na Itavuvu, fica comigo não Fica suave que eu tô tranquilão Fechado, já fecho, 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 fecho com meus irmão Nova Sorocaba, os mano já não se acaba Fica suave, fica suave, com a mina que olha pra minha jababa Pega pra aqui, paga o boquete Fica suave, eu penso de R-Max Quero saber de mais nada E no nosso elevado Pó pó, pó pó, essa mina que é pó Pó pó, pó pó, essa mina que é pó Pó pó, pó pó, essa mina que é pó Quer pó, quer pó, pó 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 na bunda Já chamaram no laudo, me passe essa missão Ô porra, solta o beat aí caralho Ei, cê tá ligado mano, eu chego sempre desenvolvendo Olha só o que eu tô, ei, o que eu tô fazendo Eu lanço nesse pi, u, u, sei que ela me quer Quer a minha pi, u, u, já tenho mulher Mas cê pode vir, u, u, até pode tentar Se mexa com a minha gang, u, u, eu vou te furar Pá, pá, pá Dá licença mano, cê não tá reconhecendo O TMG logo na cena tá comparecendo Cês tentam, pode falar, mas não vai acabar Se meu time tá encostando, o seu vai ter que ralar Uh, 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 vai ter que ralar Uh, uh, uh Ei Naka, pode falar pros mano Não fica olhando Peça tá coçando e ela vai disparar Pá, 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 pá Peça vai disparar Pá, 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 pá Peça vai disparar Peça vai disparar Oh, oh, oh Opa! 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 Opa!